Oh, Maju, saiba que meu coração só ama tu DJ Chagas Filho, o moral do Piauí, te canto com qualidade E o Fran, o Maria Júlia Eu sempre gostei de você Mas a timidez nunca deixou eu me declarar Você é magnífica, você é maravilhosa Uma joia rara não precisa lapidar Me deixa pegar na tua mão Sou louco pra ganhar um beijo seu Maria Júlia, eu te quero Mas você não percebeu Oh, Maju, saiba que meu coração só ama tu Oh, Maria Júlia Eu sinto por você uma paixão que não tem cura Oh, Maria Júlia, eu sempre gostei de você Mas a timidez nunca deixou eu me declarar Você é magnífica, você é maravilhosa Uma joia rara não precisa lapidar Maria Júlia, me deixa pegar na tua mão Eu sinto por você uma paixão que não tem cura Eu sinto por você uma paixão que não tem cura Então, eu sinto por você uma paixão que não tem cura Mas a timidez nunca deixou. Onde a gente se encontrou, e outra vez nada rolou A gente está refém do medo, limitando o nosso desejo Ela está com medo de amar, ela está com medo de se apaixonar É que ela ainda não superou, o trauma que o covarde do seu ex causou Mas saiba que eu também, tô sentindo o mesmo medo E saiba que eu também, tô sentindo o mesmo medo Eu não esqueci minha ex, nem todas as maldades que ela me fez Tô precisando superar, pra esse medo o povo se acabar Hoje a gente se encontrou, e outra vez nada rolou A gente está refém do medo, limitando o nosso desejo Ela está com medo de amar, ela está com medo de se apaixonar É que ela ainda não superou, o trauma que o covarde do seu ex causou Mas saiba que eu também, tô sentindo o mesmo medo E saiba que eu também, tô sentindo o mesmo medo Eu não esqueci minha ex, nem todas as maldades que ela me fez Tô precisando superar, pra esse medo o povo se acabar Mas saiba que eu também, tô sentindo o mesmo medo Mas saiba que eu também, tô sentindo o mesmo medo Eu não esqueci minha ex, nem todas as maldades que ela me fez Tô precisando superar, pra esse medo o povo se acabar Tô precisando superar, pra esse medo o povo se acabar Tô precisando superar, pra esse medo o mesmo medo Se abrir, a solidão está por todo lado A minha vida se resume em sofrer O meu cavalo já não corre gado Ele também sente a falta de você Até meu cachorro já não late mais Tá tendo gado triste no meio do pasto Estou ficando louco, tá ruim demais Amor não faz sentido viver sem você Então volta, não me faça sofrer mais Então volta, vem trazer a nossa paz Amor volta, você sabe que eu te quero E é só seu meu coração Então volta, não me faça sofrer mais Então volta, vem trazer a nossa paz Amor volta, você sabe que eu te quero E é só seu meu coração Meu coração Meu francês, que a pedra é segura papá Sem você aqui, a solidão está por todo lado A minha vida se resume em sofrer O meu cavalo já não corre gado E também sente a falta de você Até meu cachorro já não late mais Tá tendo gado triste no meio do pasto Tô ficando louco, tá ruim demais Amor não faz sentido viver sem você Então volta, não me faça sofrer mais Então volta, vem trazer a nossa paz Amor volta, você sabe que eu te quero E é só seu meu coração Então volta, não me faça sofrer mais Então volta, vem trazer a nossa paz Amor volta, você sabe que eu te quero E é só seu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração E você aqui Onde a gente se encontrou E outra vez nada rolou A gente está refém do medo Limitando nossos desejos Ela está com medo de amar Ela está com medo de se apaixonar É que ela ainda não superou O trauma que o covarde do seu ex causou Mas saiba que eu também Tô sentindo o mesmo medo E saiba que eu também Tô sentindo o mesmo medo Eu não esqueci minha ex Nem todas as maldades que ela me fez Tô precisando superar Pra esse medo bobo se acabar Hoje a gente se encontrou E outra vez nada rolou A gente está refém do medo Limitando nossos desejos Ela está com medo de amar Ela está com medo de se apaixonar É que ela ainda não superou O trauma que o covarde do seu ex causou Mas saiba que eu também Tô sentindo o mesmo medo E saiba que eu também Tô sentindo o mesmo medo Eu não esqueci minha ex Nem todas as maldades que ela me fez Tô precisando superar Tô precisando superar Pra esse medo bobo se acabar Mas saiba que eu também Tô sentindo o mesmo medo E saiba que eu também Tô sentindo o mesmo medo Eu não esqueci minha ex Nem todas as maldades que ela me fez Tô precisando superar Pra esse medo bobo se acabar Ah, 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 ah Obrigado.